Agora na Mega 94! Rapidinhas! 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 As Rapidinhas do Inácio! Olha, companheira Priscila, tá na hora da nossa revolução! Vamos lá! Vamos lá, aqui é nóis! Revolução rapidinha! Vamos lá! Você é a professora e eu sou o aluno, tá certo? Tá bom! Então manda ver! A professora pergunta ao aluno Vamos ver, Jôzinho, o que acontece se eu cortar uma orelha? A senhora fica meio surda E se eu cortar a outra orelha? Aí a senhora fica cega, professora Cega por quê, menino? A senhora não vai ter onde pendurar os óculos Que horas que é, menino? Às vésperas do casamento, a mãe chama a filha pra uma conversa E a senhora, você vai ser a mãe, tá? Tá Eu vou fazer o papel da filha Aí você fala Tá bom Fala bem, minha filhinha Tá Filhinha, chegou a hora de eu ensinar algumas coisas importantes no casamento Ai, que bom, mamãe Tô precisando mesmo Sabe, filha É... Fazer amor é uma coisa muito importante na vida de um casal E você tem que saber, né? O que pode dar mais prazer pro seu marido Como deve se comportar na cama O que é certo e o que é errado fazer, né? Não, mãe, não perde tempo com isso, não Pula logo pra aquela parte de fazer arroz, feijão, bife, a vida negra A loira tava tomando um banho quando a morena entrou no banheiro E conversou com ela Você é a morena Eu sou morena, pelo amor Eu quero ver se você consegue subir pela água no chuveiro Aí a loira falou assim Ah, tá engraçadinha Você desliga o chuveiro e eu caio, né? Mas um jovem gaúcho chegou No dia de pedir a mão da prenda em casamento Aí ele sentou na mesa, assim, com o futuro sogro E aí já, o sogro já puxou uma conversa com ele Falei, aí índio, velho Quais são suas intenções com a minha filha? E o rapaz, sabe fazer voz de gaúcho, não? Vamos ver O rapaz falou assim, olha Mas as melhores possíveis, tchê O rapaz responde nervoso, né? E pálido É verdade, com essa vozinha, é gaúcho mesmo Aí o gaúcho, velho, olhou bem na cara do pretendente da mão da filha dele Ele falou, mas olha, a minha filha gosta de um homem bruto De um homem macho, de um homem charado Que não nega fogo nunca Aí o rapaz, deixa que eu faço O rapaz falou assim, mas bá, quem é que não gosta, tchê? Quase do dia, nunca peça pra um diabético Pra levar a vida com muita doçura Você ouviu na Mega 94 Rapidinhas Rapidinhas As rapidinhas do Inácio De volta rapidinho E é só aqui, ó Mega 94